Que saudade que dá Com você eu fico bem E você me faz tão bem, tão bem Com você eu fico zen E você me faz tão bem, tão bem Ai que saudade do seu beijo Sua mão no meu cabelo E seu jeitinho tão meigo de me abraçar É tanta coisa acontecendo E a gente não mais se vendo Ai que saudade que dá Com você eu fico bem E você me faz tão bem, tão bem Com você eu fico zen E você me faz tão bem, tão bem E você me faz tão bem O que é isso?